Fala povo lindo! Fala povo louco! A videoaula de hoje é pra falar do presidente Hermes da Fonseca que governou o nosso país de 1910 até 1914. A gente vai dividir em três partes como sempre. A primeira é o contexto. A segunda, a gente vai falar da eleição do Hermes da Fonseca e por fim o governo dele, que resumidamente foi um militar no poder descendo o cacete em todo mundo. Nunca resumi tão bem uma videoaula, mas tem muito detalhe importante. A gente teve muita revolta. A revolta da chibata. A gente teve também a revolta do Juazeiro ali com o padre Cícero, sabe? E a gente por fim vai ter uma guerra, a guerra do Contestado que teve um líder todo religioso, todo messiânico chamado José Maria. Então vamos se contextualizar Ah, o que que tá acontecendo de 1910 até 1914 nesse mundão lindo que a gente tem? Em 1910, que é quando começa o governo do Marechal lá, o Hermes da Fonseca, já estoura uma baita de uma revolução no México. Bum! E ela não vai acabar nem tão cedo. Ela vai acabar lá pra 1920. Dez anos aí de treta. Aí no último ano do governo do cara, história é uma guerra mundial só. A primeira guerra mundial. O cara começa com a Revolução Mexicana, termina com a guerra mundial. E no Brasil ainda tem a revolta da chibata, do Juazeiro e a guerra do Contestado, que somadas elas trazem pra gente um saldo aí de mais de 20 mil mortos. Eita! Então quer dizer que o Hermes da Fonseca é um dos caras mais violentos que a gente já teve como presidente. Pensa no cara mais briguento que você já conheceu, que você já viu. Agora pensa que colocaram ele pra ser o nosso presidente. A eleição do Hermes da Fonseca foi bastante intrigante. Porque no começo de 1910, todo mundo achava que quem ia levar era o tiozinho ali chamado Rui Barbosa. Aqueles tiozinhos que você não dá nada ali na quebrada, só que o cara era todo intelectualizado. Aí todo mundo achava que ele ia levar. Só que quem fez as amizades mais importantes com a elite da época foi o sobrinho do nosso primeiro presidente. Lembra do primeiro presidente, o Deodoro da Fonseca? Então, um dos sobrinhos dele chamava Hermes da Fonseca e esse cara conseguiu vencer com 403.867 votos. O vice foi um cara chamado Venceslau Brás, um vice que ficou quietinho ali na fazenda dele, não ia nem pra capital, pra trabalhar, não ia. Ele ficava lá na fazenda quietinho. Hoje em dia tem gente que tem até saudade, né, desses vice aí que fica quietinho, né, que não faz nada. O governo Hermes da Fonseca começa a 300 por hora. Em 15 de novembro de 1910 ele assume. A primeira coisa que ele faz é marcar uma festinha, uma festinha de posse. Ele marca uma festinha de posse pra daqui uma semana, ou seja, ia acontecer no dia 22. No dia 22 de novembro de 1910, ia ter essa festinha de posse no Clube da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Aí tava lá o presidente Hermes da Fonseca, todo paquitão, todo pimpão, cumprimentando todo mundo na festa, querendo sair bonitão, né, dessa história. Era a festa de posse dele. Então ele tava lá, atendendo todo mundo muito bem, quando chega às 10 horas da noite, 22 horas cravado, ele chama todo mundo pra fazer o brinde. Ele fala, vamos fazer o brinde, vamos fazer o brinde. Aí ele pega o garfo de prata dele, né, a taça super chique dele também. Aí quando ele vai bater o garfinho na taça pra chamar atenção todo mundo, quando ele vai tocar o no... Uma baita explosão! Não era tiro de qualquer coisa, não. Não era tiro de Beretinha, de PT, de Glock. Era um tiro de canhão! Acabou de acontecer uma baita explosão e foi tiro de canhão. E da onde veio esse tiro? Daqui mesmo. Do maior navio brasileiro, que tinha acabado de ser construído na Inglaterra. O encouraçado Minas Gerais. É isso mesmo. Os marinheiros dessa grande embarcação chamada Minas Gerais se organizaram com outros marinheiros de outras grandes embarcações, as maiores do Brasil, né? Então quais eram as maiores embarcações do Brasil? O encouraçado Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Doido, né? Tinha nome de estado, mas aí tem um que chama Deodoro. Então essas quatro grandes embarcações, elas estavam em motim. Então o Brasil tinha que resolver essa parada. Como é que isso ia ficar? Bom, a gente vai ver agora. O maior líder dessa revolta aí da Chibata chamava, então, João Cândido, o Almirante Negro. Um grande herói da história brasileira. Ele conseguiu organizar não só a galera de uma embarcação, mas de várias. Puxa vida, deve ter sido muito difícil. E por que esse motim todo? Porque assim, tinha a Marinha. Tem a Marinha até hoje, normal. Aí tem as patentes altas e as patentes baixas. Naquela época, as patentes baixas, quando um marujo fazia alguma coisa de errado, por exemplo, você podia dar uma chibatada nele. Então havia a chibata como forma de castigo pro cara que cometeu alguma impunidade ali. Que é um castigo muito doido pra alguém que tá defendendo um país. Esse marujo, ele tá defendendo a Marinha de um país. Então dar a chibatada nele é um pouco doido. E naquela época dava. Além disso, a comida era péssima. O tratamento que se dava para um cara de patente baixa da Marinha era como se o cara fosse um escravo. Como se o cara fosse, sabe, um subalterno. E não um cara que estivesse protegendo a nação. Então, por conta disso, todo esse motim ia acontecer. O João Cândido na frente dessa galera mostrando pra todo mundo que a chibata tinha que acabar. Durante todo o ano de 1910, a galera ali, os marujos, tentaram conversar com seus superiores pra chibata acabar. E a chibata não acabava. E você tomar 80 chibatadas nas costas porque você, sei lá, levou uma bebida ali escondida ali pro navio. Aí você toma 80 chibatadas por causa disso. Cara, aquilo não tem como não te revoltar. Aquilo é humilhante demais. Então, no dia 22 de novembro, quando eles atiram aquele canhão, era pra todo mundo ouvir. Todo mundo ouviu mesmo. E alguns carrascos que ficavam nas embarcações ali, né, das patentes altas da Marinha, foram os primeiros a serem assassinados. A marujada não queria saber, irmão. O quê? Você me deu chibatado o ano inteiro. Nossa, é agora que eu vou te torturar e vou te matar, irmão. E vou te fazer ainda comer essa gororoba que você me fez comer o ano inteiro. Quer dizer, a revolta vinha de dentro. A parada era muito cruel. Mesmo assim, com toda essa revolta, mesmo com tudo isso acontecendo, eles ainda conseguiram se organizar e entregar uma carta para o presidente, para o governo, né? Mandaram um deputado federal entregar uma carta para o presidente Hermes da Fonseca com os pedidos, né, com as requisições. Pelo fim da chibata, pela anistia dos marujos, dos marinheiros todos envolvidos, né, que eles não fossem presos. E aí essa carta, então, foi encaminhada para o presidente. Passa pra cá isso aí, passa pra cá isso aí. O Hermes da Fonseca começa a ler a carta e ele percebe que não tinha o que fazer. Os ministros falam recusa, recusa, explode esses navios todos aí. Só que aí o presidente falava mas como é que eu vou fazer uma guerra contra a minha própria marinha não faz sentido. Leu de novo. Ele teve que aceitar a proposta dos marujos. A partir daquele momento, a chibata na marinha foi abolida. A partir daquele momento, aqueles marujos todos não só saíram vitoriosos como também saíram com uma segurança de que eles seriam anistiados. Eles não poderiam ser presos. Tava tudo escrito na carta e o cara teve que assinar a carta. Mas muito, muito contrariado. Quando os marinheiros ficaram sabendo que eles tinham vencido, que ia ser o fim da chibata e que eles não iriam ser presos, aí foi só festa, irmão. Aí eles começaram a avisar todo mundo e avisaram a primaiada toda, a marujada toda em festa só alegria. Essa festa dos marinheiros todos ficou muito famosa. Todo mundo falou, caramba, você viu, deu certo. Os caras lutaram e conseguiram. Aí outros caras, que também eram da marinha, também foram lutar. Teve um outro batalhão naval que também fez uma revolta. Uma revolta um pouco menos organizada. Mas também se revoltaram. Era o que o governo queria. No dia 10 de dezembro de 1910, o Hermes da Fonseca, então, anuncia agora estamos em estado de sítio. Daqueles dois mil, daquelas duas mil pessoas que participaram da revolta da chibata, o governo prende 600. 600, cara, é muita gente. Aí dessas 600, ele escolhe alguns líderes, 18, ali que eles falam, não, esses caras aqui foram muito influentes. Pega eles, leva lá pra um presídio que fica na Ilha das Cobras e trata eles muito mal e alimenta mal e joga cal ali dentro pra eles realmente adoecerem e morrerem. E aí só dois sobrevivem dos 18 que vão pra lá e um dos dois que sobrevive é exatamente o João Cândido, o maior dos líderes dessa revolta da chibata. Ele, se não é herói, também ninguém é, né? E aí, tudo bem, essa foi a história dos caras lá que foram pra esse presídio. Só que teve mais. O governo manda mais de 100 outros prisioneiros pra um navio chamado navio satélite. E assim que o navio chega em alto mar, vários desses caras, dezenas, é sério, mais de 10 deles são fuzilados. Fuzilados. E jogados em alto mar e acabou. E aí o restante consegue chegar lá até a região norte do Brasil e foi entregue lá nos seringais pra trabalhar de forma compulsória. E a gente não tem nenhum relato de nenhuma pessoa que tenha entrado nesse navio satélite que tenha sobrevivido de fato. Eles trabalharam e assim tudo indica que eles trabalharam até a morte. Não houve assim um cuidado ou realmente uma regeneração, inclusão social, nada disso. Então foi muito louca a repressão do governo em relação a esses marinheiros, marujos, né, da revolta da chibata. Então, característica principal do governo Hermes da Fonseca, autoritarismo. Autoritarismo. Por exemplo, ele queria trocar os seus governadores de cada estado que na época eles chamavam de presidente de província. E aí o Hermes da Fonseca queria substituir alguns que ele não ia muito com a cara. O que ele fez pra trocar um governador, um presidente de província? ele foi lá e trocou. Ele não era marechal? Mandou o exército ir lá e garantia a parada e garantiu. E ele ainda chama essa política de substituição arbitrária, completamente, né, ali, por decisão própria do presidente. Essa substituição de presidentes de província ou de governadores, como a gente chamaria hoje, ele chama essa política de política das salvações. Política das salvações mas foi isso aí. Foi o presidente tirando o governante, ou melhor, o presidente de província que ele não gostava e colocando o que ele gostava. Na época tinha um mito de que quem era do exército era honesto. Então você podia pegar o bandidão lá da rua e colocar a farda nele que ele ficava honesto. Tinha esse mito. Até hoje tem um pouco. E aí, aí o marechal Hermes da Fonseca nos decepcionou porque ele colocou o primo dele pra governar Alagoas. Imagina a cena dele chegando em Alagoas, chegando no presidente da província falando aí, maluco, sai porque eu vou colocar o meu primo. E é isso. Tá ligado? Só que assim, era coronelismo. Então no coronelismo o coronel que bater mais forte o pé ganha. Por exemplo, em São Paulo o presidente Hermes da Fonseca tentou substituir o presidente de província de São Paulo. Só que o cara chamou os trutas dele e falou aí, maluco, aqui é minha quebrada. Aí o presidente recuou. Aí o presidente foi lá pro Nordeste. Aí ele trocou em Alagoas, trocou na Bahia, trocou em Pernambuco, trocou também no Ceará. Só que no Ceará, a galera não gostou. Aí foi todo mundo contra a ideia do presidente. E aí foi coronel, foi fazendeiro, foi jagunço contra o presidente, foi o povo todo contra o presidente. E eu, Padre Cícero, que também tô contra o presidente, tô contra essa família que ele tentou ajudar a família dos Rabelo, que pra mim é do demônio. Tem que morrer todo mundo. Agora a gente tem que proteger a família dos Ascioli, que já tava governando aqui. Tudo que tava acontecendo de bom ou de ruim já era por causa deles mesmo, então deixei eles mesmo. Então eu sou o Padre Cícero, que tô a favor de uma família contra outra família, porque uma família é de Deus, outra família é do diabo. A revolta do Juazeiro, então ela envolve geral, só que ela é antes de tudo uma disputa entre coronéis. Os coronéis amigos do presidente e os coronéis amigos do Padre Cícero, que acabam ganhando dos amigos do presidente. E quando eles ganham, o presidente reconhece essa vitória, é a época do coronelismo, então é isso aí, é uma queda de braço. Você ganhou de mim? Oh, beleza, então vou te respeitar. Era na mão, a parada. E ficou por isso mesmo a revolta do Juazeiro, então foi uma revolta de sucesso, né? A família que antes governava o Ceará volta a governar o Ceará, que é a família Axioli, amiga do Padre Cícero. Na economia, o que continuava trazendo dinheiro pro Brasil era o café mesmo. O café continuava sendo o produto mais importante. Só que, teve um grande boom da borracha, né? A gente conseguiu aí uma graninha extra vendendo um outro produto. Só que esse boom da borracha, ele foi muito rápido, muito efêmero. No final do governo do Hermes da Fonseca, já tava decaindo, as pessoas já estavam preocupadas porque tinha uma concorrência de uma borracha que era talvez um pouco melhor, um pouco mais barata que vinha lá da Ásia. Então, economicamente falando, o café ainda, né? Preponderando aí, mas a gente teve essa rápida concorrência aí, essa rápida importância da borracha. O povo brasileiro continuava atrás de uma terrinha. Ali na fronteira do estado do Paraná com Santa Catarina, a gente tinha ali muito sertanejo que vivia ali, não tinha documento, né? Pra comprovar que era dono da terra, mas vivia por ali. Até que veio uma empresa, né? Muito grande de ferrovia, de trem, essas coisas. E aí esses caras chegaram e expulsaram os sertanejos dali que tiveram que correr atrás de algum outro lugar pra viver. Foi ou não foi, Zé? Foi, foi. Mas o rei vai te salvar. Zé Maria é um homem santo, sim, senhor. Zé Maria é um homem que pegou todo mundo aí que não tinha nada o que fazer, levou a gente pra um acampamento, organizou a gente, formou até um reino. É, até um reino. São mais de dois mil súditos com ele. E ele diz que é a reencarnação de outros dois monges que passaram por aqui. Um que passou por aqui em 1844, chamado João Maria, e um outro também chamado João Maria de 1894. Agora, esse não. Esse se chama José Maria, que é a reencarnação dos outros dois, João Maria, e ele tá aqui formando o reino dele. E a gente agora, agora vai dar tudo certo se Deus quiser. É, sim. Mal sabia o Zé. Alguém ia denunciar, alguém ia avisar a polícia que tinha um monte de sertanejo ocupando a terra de alguém ali. E vieram 400 policiais, 400, já atirando. E aí mataram 20 sertanejos, incluindo o Zé. Mataram o Zé. Mas o povo daqui não arreda o pé. Quer dizer, arreda assim porque a gente teve que procurar uma outra região ali, região diferente ali. Mas a gente tá sendo abençoado por mais duas novas lideranças, a Maria Rosa, de 15 anos, e o Joaquim, de 11. E não pensa que eles são novinhos, despreparados, não, porque ele mandou todos os sertanejos, eles mandaram os sertanejos botar fogo na madeireira ali do lado. Aí o governo mandava expedição contra a gente, a gente botava os soldados tudo pra correr. A Guerra do Contestado durou quase 5 anos. Começou com o governo Hermes da Fonseca, mas o Hermes da Fonseca não viu essa batalha terminar, não viu essa guerra terminar. Ao todo, foram sete expedições do governo pra conseguir acabar com o sertanejo. Isso só vai acontecer em janeiro de 1916. O saldo é de mais de 20 mil mortos só da Guerra do Contestado. Só que antes de acabar o governo do Hermes da Fonseca, no último ano de governo dele, praticamente o último ano inteiro, foi sobre Estado de Sítio, mais 10 meses de Estado de Sítio, sendo que o aceitável seria no máximo 6. E aí o Hermes da Fonseca ficou 10 em Estado de Sítio. Ah, e no último ano de governo dele começa a Guerra Mundial, o Brasil até então ficou neutro, tentou ali assumir uma certa neutralidade. Bom, o Hermes da Fonseca deu uma arrastadinha. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Até segunda que vem. E aí Tchau. 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 Tchau.